É importante, é como se fosse uma final. A gente está levando cada jogo como uma decisão, porque não podemos fazer nada além disso. O campeonato, a nossa chave está bastante equilibrada e respeitamos o nosso líder, que é o da nossa chave, que é o craque, mas a gente tem, em busca da nossa classificação, a gente precisa ir lá e fazer um bom jogo contra eles. Eu acho que é dessa forma que a gente vem conseguindo nossos objetivos passo a passo e é um jogo mais importante, a gente vai pegar o líder, eles provaram que tem a capacidade e não são líderes atuas, mas a gente está crescendo e o Botafogo também é grande e está em busca do objetivo, que é essa classificação. É difícil, é difícil, um jogo fora de casa contra o líder, mas eu acho que a gente está preparado e vamos treinar mais para se preparar para conseguir um grande resultado. Qual é o desafio que vocês acham que vão enfrentar, já que vocês estão enfrentando o líder? É um desafio muito grande, tem jogadores lá que nos conhecem, como a gente conhece os jogadores de lá, hoje já acabou aquele mistério na competição, como é que um time joga, como é que outro time joga, então se conhece, isso se torna mais difícil. Uma reta final onde faltam duas partidas, o Gama tem uma só, está em busca de uma classificação, então são vizinhos lá, então a gente tem que pensar em nós, jogar da mesma forma que a gente vem jogando, com atitude, com responsabilidade, mas pensar em ir lá e fazer um grande jogo, respeitando eles, mas trabalhar, que eu acho que o Botafogo tem todas as condições de ir lá e fazer um grande jogo. César, o craque agora só tem mais uma partida pela Série D na primeira fase. O Botafogo já tem mais duas, precisando buscar duas vitórias para terminar a competição, principalmente a primeira fase, até em primeiro colocado. Você acredita que terá uma pressão por parte dos jogadores do Botafogo dentro de campo nesse jogo, e também já no jogo contra o Gama aqui no Santa Cruz? Não penso no Gama ainda, penso no craque, porque não adianta a gente pensar no Gama se a gente não conseguir passar pelo craque, então é como eu te falei, desde quando nós perdemos para ele, a gente está vendo um passo de cada vez, recuperando o que a gente perdeu dentro da nossa casa, então é um jogo muito importante, a gente sabe disso, independente de se vai ficar em primeiro, se vai ficar em segundo, eu acho que o Botafogo está pensando em classificar e pensando em si próprio, do jeito que forma, da maneira que joga, então a gente tem que respeitar, é claro, porque eles são líderes do grupo, não foi à toa, mas a gente vai para lá numa crescente, e fazer um grande jogo, acho que isso aí vai ser bom para as torcidas que vão estar presentes lá. Cesar, boa tarde. O craque hoje tem uma das melhores campanhas do brasileiro da Série D, e não perdeu ainda, você concorda que é o melhor time hoje da Série D? Você vê assim, você vê o craque como imbatível, como um time a ser batido, sei lá? Não, não vejo o craque como imbatível. A princípio que eu acho que o melhor time da Série D é o meu, é o Botafogo, e a gente vai correr atrás para provar isso. Só que respeito a eles, é uma grande equipe, vem fazendo um grande trabalho, só que eu acho que no futebol, da mesma forma que eles vieram aqui dentro da nossa casa, nos surpreenderam, jogando futebol, sem bater em ninguém, um futebol bonito, nós temos condições de ir lá na casa deles, fazer um grande jogo e surpreendê-los também. Eu acho que a nossa chave está bastante equilibrada, eles vêm numa sequência muito boa, mas o Botafogo também, nós vemos aí de três vitórias seguidas, eu acho que vai ser um grande jogo, a gente vai ir lá para jogar um grande futebol e pensar na classificação. O Veiga veio aqui depois da partida e falou que o time do craque está engasgado por causa daquela derrota aqui no Santa Cruz, mas também pediu para tomar cuidado com o revanchismo, para não transformar isso talvez numa guerra, que os jogadores do Botafogo entrem, sei lá, com ímpeto demais e de repente alguém expulso logo no começo e prejudica inclusive para o jogo daqui contra o Gama, que eu julgo até mais importante do que o jogo contra o craque. Como é que você vê todo esse clima que vocês vão enfrentá-los novamente? O único time que venceu vocês, inclusive aqui no Santa Cruz, podendo reverter essa situação, inclusive assumir a liderança do grupo? O que eu penso que é um clássico, um novo clássico que está acontecendo aqui, por jogadores de lá serem da cidade, treinador, eu acho que cada um está procurando seus passos, mas isso se torna um clássico. Revancha acho que não tem, eu acho que o Botafogo tem que pensar em, é claro, dar o troco, porque eles vieram aqui e ganharam dentro da nossa casa, mas eu acho jogando futebol, pensando na classificação, porque a gente tem um bem maior, que é a classificação, independente de ser primeiro ou segundo. E nós temos que jogar contra o craque de novo. Temos uma oportunidade, é bom que a gente converse com o futebol, dá essas oportunidades. Se você for lá e o time te ganhou, você tem a oportunidade de ir lá e dar o troco para ele. Só que o Botafogo tem jogadores experientes, jogadores que estão focados, passam bastante dificuldade para chegar nesse momento, onde falta dois jogos para uma classificação, então não é revanchismo ou alguma outra coisa que vai acontecer. Mesmo porque tu falou, nós temos jogadores experientes, tem jogadores com cartão, tem o próximo jogo contra o Gama, mas a gente tem que passar pelo craque. Independente de cartão, isso aqui a gente vai falar com a cabeça para jogar um grande futebol, porque, queira ou não queira também, nós estamos numa reta chegada, numa reta final. E a gente precisa estar o time nas pontas dos cascos para chegar nessa reta final aí. E a gente vai um passo de cada vez. É o craque dessa vez, no sábado, à noite. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer um grande jogo. O Veiga costuma falar com vocês sobre o adversário mais para o final da semana, né? Falar como joga, como vai se posicionar, usa os treinos táticos até no campo para orientar vocês e colocar o time em reserva mais ou menos da forma como vai jogar o adversário. Você imagina o craque precisando de um empate para se classificar, né? Com o empate eles já estão na próxima fase. Vocês imaginam que o jogo lá vai ser parecido com o jogo aqui, no Santa Cruz, em que eles jogaram bem fechados, jogando no contra-ataque. E isso deu certo para eles, eles conseguiram sair com a vitória. Você imagina que seja algo parecido, o Botafogo precisando atacar e o craque está meio resguardado, jogando por um empate, uma bola. Eu acho que vai ser um pouco bastante diferente. Vou te falar por quê? Por causa do campo. O campo não tem as condições que o campo do Botafogo tem. Então, eu acho que vai ser um jogo bastante brigado, um jogo bastante viril. Só que as duas equipes precisam do resultado também. Eles precisam, no mínimo, do empate. Então, eles ainda jogam com o regulamento embaixo do braço. E nós precisamos, fazendo as contas, de dois empates. Mas se o Botafogo conseguir sair com a vitória, e nós temos que nos preocupar com nós, com a forma da gente jogar, é claro que a gente vai lá para vencer o jogo. O professor corrige bastante nós. Tanto antes era mais no final da semana, hoje já é a correção, já é hoje. Porque nós tivemos alguns vacílios em dois jogos que não podíamos ter. O time que está em evolução tem que se cobrar. O professor Marcelo Veiga, ele é assim, ele nos cobra, nos mostra o caminho certo. E o grupo também está se cobrando muito entre si. Porque algumas coisas que aconteceram no jogo, a gente não pode deixar acontecer. Vamos pegar um líder agora. Então, detalhes que fazem a diferença para a gente sair com a vitória. Só para se errar, César, é claro que vocês vão lá para jogar para vencer os três pontos. assim, coloca o Botafogo muito próximo da classificação. Mas você concorda que o empate não é um resultado ruim? Concordo contigo. Claro que não. Depois a gente decide na nossa casa, contra o Gama, mas também não é um resultado ruim. A gente... Eu acho que o Botafogo, todos os jogos que estão indo, estão indo para ganhar. Estão indo para vencer, porque a gente depende só de nós. É ruim quando depende dos outros, né? Mas também não é ruim. Só que a gente, se você pensar no empate, você acaba pensando em outras coisas. Então, vamos pensar em vencer, né? E respeitando a equipe deles e vencer. Eu acho que a gente tem que sempre querer um objetivo maior. Porque nós vencendo lá, a gente já almeja outras coisas também. A ser o líder do grupo e talvez uma classificação melhor na tabela da Série D, que tu pega um pior segundo colocado. Então, mas tem o craque primeiro, vamos pensar no craque. E depois a gente pensa no jogo do Gama, o que a gente vai fazer e o que vem a classificação. Acho que o importante é a classificação. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL